Fala aí pessoal, tranquilos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar apresentando para vocês essa mini dashcam, que é uma 70mmi. Esse daqui é o modelo mini, é o modelo mais básico dessa câmera e é o mais barato também. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco de como que é a filmagem dela e algumas configurações básicas para você estar utilizando ela aí no seu veículo. Então, essa câmera aqui, por ela ser o modelo mais básico, ela não tem o visor e ela também não tem o microfone de áudio para você realizar comandos. Ela consegue gravar o som normal, mas ela não tem função de comando de áudio para você estar podendo falar, como por exemplo, para parar de gravar ou então para gravar um trecho específico. Ela contém alguns sensores, então você pode deixar ela, por exemplo, dentro do seu carro e quando o seu carro se movimentar, ela vai gravar alguma coisa, né? No caso, se alguém esbarrar no seu veículo. E ela também tem alguns sensores que conseguem identificar momentos meio perigosos. Então ela consegue gerar um arquivo já para você acessar, para você não ter que ficar procurando depois na lista de arquivos. Então, ela conta com Wi-Fi para você estar podendo conectar com o seu celular e ter acesso aos vídeos. E aqui você consegue mexer aqui no visor, tanto para cima quanto para baixo. Não vou conseguir fazer isso aqui agora, mas você consegue mexer tanto para cima quanto para baixo quando ela estiver grudada. Ela vem aqui com essa fitinha para você colocar e esse suporte. E ele vem com esse cabo também, não sei se está dando para enxergar, mas é um cabo que você passa pelo carro. O meu eu passei ele bem pelo painel aqui, tranquilamente. E ela vem com essa tomada aqui também, 12 volts, com dois portas USBs. Então, basicamente, quando você já estiver com tudo pronto já, é só você deixar ali posicionado, ligar a chave e ela já vai começar a gravar automaticamente. Você precisa de um cartão de memória. Eu estou usando um cartão de 16 GB micro. E basicamente é isso. Você não tem mais o que fazer nada. Quando você aperta uma vez esse botão aqui, ele grava só que sem o áudio. Se você aperta três vezes, ele formata o cartão de memória. E se você aperta cinco vezes, ele restaura os padrões de fábrica. Essa restauração de padrões de fábrica, ela restaura completamente até o acesso pelo Wi-Fi. No manual, que vem junto com essa câmera, lá mostra qual que é a senha que você tem que colocar para você ter acesso inicialmente a essa mini Dash 5. Então, sem mais demora, vou deixar aí alguns trechos que eu já gravei com essa câmera. Tanto de dia, quanto de noite e algumas situações de trânsito também. Para vocês poderem ver a qualidade de vídeo, som e imagem. Lembrando que ela grava em dois formatos de vídeo. Ela grava em Full HD 30 fps e uma resolução de 1600p também em 30 fps. É isso. Valeu. E fiquem aí com o vídeo. E fiquem aí. E fiquem aí. E fiquem aí. E fiquem aí. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.